A pudeira tá queimando, em homenagem a São João, o Borró já conversou, vamos gente, a papel é desistir, a pudeira tá queimando. A pudeira tá queimando, a pudeira tá queimando. A pudeira tá queimando. E aí E aí A produção mais cara do São João O figurino mais lindo do São João Ele é feito! Filho! Virtuosismo! Mas vamos lá! Filho! 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 Fazer o café, fazer o sol vai raiar, fazer o mundo. O meu amor encontrar, se enganar, se engano, se enganar. A lua vem nos atingirar. E quem era fã de bando, nós vamos cozinhar. Tio de espantar, o perigo! Avisões vão rodar! Tio de espantar, o perigo! Tio de espantar, o perigo!